Deixa eu falar da drogar, a rede de farmácias que é Pinas e Cabana está com a promoção verão, 30% de desconto pra você. E todo dia eu trago uma super promoção. Olha que legal, gente. Hoje eu tô trazendo o Ingov 250ml, o valor normal 9,7. Nessa promoção, leve 3, pague apenas em cada um, 6 e... Você vai economizar 3 reais, gente. Olha que maravilha. 3 reais levando 3, você vai pagar apenas 6,5 em cada um. Gostou? É a promoção de verão, off, 30% de off, tá bom? Procure a drogar mais próxima, a rede de farmácias Pinas e Cabana, 34013000. Drogal cuidando de você e da sua família é drogal.